Se eu fosse você, por um dia sequer Não iria andar nas ruas, flertando pra me engrandecer Eu não iria mentir, o lugar onde estou Não esconderia o meu anel pra dizer que estou livre pra quem for Para uma noite de amor, se eu fosse você Eu iria honrar As promessas que eu fiz no dia em que eu me casei Eu iria respeitar A nossa vida a dois A nossa vida a dois Não iria usar desculpas pra dizer que sou humano Disposto a trair e mentir Se eu fosse você, eu não iria ligar Meia noite dizendo Eu chegaria aí tarde demais Eu não iria pensar Eu não iria pensar Só no meu bem estar Eu seria tão fiel que em mim você iria confiar 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 Se eu fosse você Se eu fosse você, eu iria honrar As promessas que eu fiz no dia em que eu me casei Eu iria respeitar Eu iria respeitar Eu iria respeitar A nossa vida a dois Não iria Iria cuidar Yeah, yeah Se eu fosse você, eu iria honrar Se eu fosse você, eu iria honrar As promessas que eu fiz quando eu decidi casar Jamais iria deixar a pessoa que me ama esperar Todo dia eu iria honrar Aquela promessa que eu fiz no altar Que pra sempre, que pra sempre eu iria te amar Que eu iria escolher outra pessoa para me fazer sentir O sentimento que você me faz Não me venha dizer que se eu fosse você Eu iria fazer do jeito que você faz Você só ama a si mesma E a ninguém mais Se eu fosse você Se eu fosse você Mas seja você Mas seja você E pode ir em paz Yeah, yeah Você está livre pra ser quem é E fazer o que bem entende Eu não estarei mais lá Eu não estarei mais lá Pra te questionar Yeah, yeah De onde veio com quem esteve Você está livre outra vez Encontre alguém pra mentir Se eu fosse você